Se você não aprender a escolher, alguém vai acabar escolhendo por você. Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Vivian Garrido. Esse aqui vai ser o nosso nono passo para o despertar, que é uma série de coisas de luz que a gente está fazendo aqui no canal, para explicar para vocês tudo o que vocês têm que fazer, tintim por tintim, para chegarem até o despertar de vocês. É importante que se você não tiver visto ainda os outros vídeos, você veja, se você quiser ver isso daqui e depois voltar lá no primeiro, a gente tem a playlist que eu vou deixar aqui embaixo nos comentários e também na descrição do vídeo para você assistir depois. E eu também recomendo que você dê uma olhada na nossa plataforma de membros, porque a gente tem um curso completo sobre isso que eu estou falando aqui, sobre o despertar. Cada um dos passos que a gente está falando aqui de forma mais superficial, eu estou falando também lá na plataforma de membros, tem um precinho bem baratinho, você pode conferir depois aqui embaixo. Além desse curso, você vai ter acesso também ao curso Redpill, Escolha Despertar, a todas as aulas que a gente já fez até agora no canal e todas as que vierem depois também, e a todas as nossas meditações. Então, é um investimento muito baixinho, você vai ter um conteúdo bastante profundo que vai te ajudar bastante no seu despertar, e em outras coisas também que você vai poder conferir lá. Depois dá uma olhadinha no link que vai estar aqui embaixo. E agora nós vamos falar desse assunto que é a escolha. A gente acabou de passar por um período eleitoral, não vou falar disso aqui, mas é um exemplo perfeito de escolhas que nós fazemos para a nossa vida, para o nosso país, para aquilo que a gente vai vivenciar daqui por diante. Mas eu quero primeiro usar alguns exemplos que são muito antigos para mostrar para vocês mais ou menos de onde surgiu essas dificuldades que nós temos de fazer as nossas escolhas e de fazer também as nossas escolhas de forma correta. Então, eu vou citar dois exemplos aqui que são bíblicos e que também, infelizmente, ajudaram a incutir na mente das pessoas essa ideia de que a gente não sabe escolher, de que a gente tem que se sentir culpado pelas escolhas se as coisas não correrem bem como a gente imaginava e etc. Eu vou citar aqui a mais antiga de todas, que é a história lá de Adão e Eva. Então, quando Eva decidiu, ela tomou a decisão de comer aquele fruto, ela foi primeiro induzida por alguém a comer aquele fruto. Certo? E, na verdade, a serpente lá que aparece na Bíblia, ela mostrou como se aquilo fosse ser uma coisa boa, porque era o conhecimento do bem e do mal. E quando que o conhecimento vai ser uma coisa ruim? Esse é mais um paradigma que a gente tem por causa dessa passagem aí de Adão e Eva da Bíblia. Mas, por que que conhecer, entender, perceber as coisas seria uma coisa ruim? Então, a Eva tomou uma decisão ali e ela foi levada a escolher conhecer o bem e o mal e consumir aquele fruto. Só que ela foi consumida também por uma culpa terrível porque, dali por diante, a vida dela não ia ser mais a mesma. Então, agora é a culpa da Eva, é a culpa das mulheres. Então, isso tudo foram coisas que foram incutidas. E depois, ela, para não se sentir mal sozinha, ela vai e induz também o Adão a fazer a mesma coisa que ela havia feito. também ir lá e comer esse fruto proibido. Então, aí já está relacionando a decisão com algo negativo. As mulheres não sabem decidir ou as pessoas não sabem decidir, era melhor ter simplesmente obedecido e não ter feito essa escolha de ter o conhecimento do bem e do mal. Porque agora você vai sofrer graves consequências por você ter tomado essa decisão. Então, aí já estão embutindo na nossa cabeça. Decidir é uma coisa muito difícil, você não é apto a decidir e sempre que você decidir, você vai se ferrar muito. Porque você simplesmente não tem discernimento suficiente para tomar as suas próprias decisões. Aí tem uma outra passagem também que todo mundo já viu e todo mundo já fala por aí, até usam isso, Ah, o povo sempre escolhe Barrabás. Porque, na verdade, não foi o povo que escolheu Barrabás. O povo já vinha passando por uma doutrinação, por um ensinamento de que ele não poderia ir contra determinados conceitos ali do governo. Então, quando chega um governante e sobe no cúlpito e ele queria condenar, já tinha dito que ele queria condenar Jesus, e as pessoas já têm meio embutido na mente que aquele lá, não, são eles que mandam, eles que são superiores, eles que sabem o que estão fazendo, e eu é melhor eu obedecer, porque senão eu vou me lascar. Então, quando ele disse que queria condenar e depois ele voltou atrás e falou, não, então vocês que vão decidir, ele já estava induzindo essas pessoas a tomarem a decisão que ele queria que elas tomassem. Então, essas pessoas já tinham sido ensinadas a tomar as decisões erradas. Então, na verdade, quando você fala que, ah, o povo sempre escolhe errado, o povo vai sempre escolher barra a baixo, vai sempre condenar Jesus, você está, na verdade, dentro dessa programação, dessa passagem bíblica que diz que você não tem capacidade de escolher. É porque a gente vê como o outro, nossa, eles lá que decidiram, mas nós não somos povo também, eu sou povo, você é povo, a sua família é povo, a sua comunidade é povo, todos nós somos povo. Então, quando você diz, o povo não sabe decidir, você está dizendo, eu também não sei decidir. E a partir daí, você está entrando nesse paradigma de, é melhor eu não tomar decisão nenhuma. Então, se você estiver entre a cruz e a espada, se você estiver numa situação ali, onde a pessoa que você mais ama no mundo corre um risco de vida, por exemplo, e você tem que tomar uma decisão, você às vezes prefere chegar, por exemplo, para o médico e falar, não doutor, decide por mim, porque você já está com isso incutido na sua mente, de que você não tem capacidade de decidir, sempre que você decide, dá tudo errado, e se outra pessoa tiver decidido e der tudo errado também, pelo menos não fui eu que decidi. Então, você se livra, no mínimo, dá a sensação de culpa por ter decidido por algo que não era legal. Então, a gente está vendo um monte de pessoas aí que estão insatisfeitas com os resultados das eleições. E não importa se computaram certo, se computaram errado, se foi manipulado, se não foi. Não importa, porque no final das contas, todo esse processo, ele já vem ocorrendo há muito tempo, e todo mundo aceitou o processo do jeito que era. Aí fica todo mundo meio bravinho quando o processo não puxa a sardinha para o lado dele. Como na eleição passada, um lado ficou possesso porque não puxou a sardinha para o lado deles, e agora foi o outro lado que ficou possesso por não ter puxado a sardinha para o lado deles. Então, a gente sempre vai perceber as coisas somente quando mexeram no nosso, quando incomodaram aquilo que a gente não queria que acontecesse. Só que, ao mesmo tempo, a gente mesmo não quer ir lá tomar essa decisão. Falando ainda desse processo eleitoral, quem é que escolhe os candidatos que vão entrar lá para concorrer? É o sistema, é o governo, é o Estado. Então, na verdade, eles vão enganando a gente que é a gente que está escolhendo. Nós não estamos escolhendo absolutamente nada. Porque eles colocaram lá os que eles queriam que a gente escolhesse. E agora a gente vai escolher entre os que eles já escolheram previamente. Então, você vê como isso já vem sendo incutido há muito, muito, muito tempo na mente das pessoas. A gente pensa que a gente está decidindo, mas a gente não está. E quando a decisão é muito difícil mesmo, a gente prefere deixar nas mãos de outros. Como, por exemplo, aquela outra situação aí da picadinha no braço, as pessoas estão querendo que, se eu quero, por exemplo, se eu quero tomar, eu quero que seja obrigatório para todo mundo. Por quê? Porque eu quero, como eu não quero decidir, como eu concordo que outra pessoa decida para mim, eu quero obrigar o outro a concordar também que outras pessoas decidam por ele. E isso não é correto. É porque nós não temos mais domínio sobre o nosso poder de decisão. E para você poder passar pelo processo de despertar, você vai ter que aprender a tomar as suas decisões, assumir os riscos e a passar pelo sentimento de acertar e pelo sentimento de errar. Ah, eu errei agora? Então, eu vou superar isso daqui. Eu tomei essa decisão aqui errada, as consequências foram essas, agora eu vou lidar com as consequências e, numa próxima vez, eu vou pensar melhor, eu vou verificar melhor as coisas para que as coisas não aconteçam dessa forma de novo. mas eu vou tomar a minha decisão de novo, vou fazer a minha escolha de novo. Porque se você for deixar outra pessoa escolher para você, como você vai evoluir pessoalmente? Se é sempre a interferência de outro que está vindo de fora, que fez com que a sua vida ou mudasse ou não mudasse, ou acontecesse ou não acontecesse. Você precisa aprender a retomar esse domínio sobre a sua vida. Se lá, na época de Jesus, escolheram Barrabás, foi porque dentro da consciência daquelas pessoas, elas já estavam programadas que era melhor elas tomarem a decisão que os governantes tinham passado para elas. Por quê? Elas eram já obrigadas a pagar impostos para esses governantes. Se elas não cumprissem tudo o que eles mandassem, elas eram terrivelmente punidas. Tudo era muito violento. Tinha, inclusive, arenas onde as pessoas se degladiavam, né? Onde jogavam pessoas ali para lutar com animais e tal. Então, as pessoas estavam acostumadas a esse tipo de coisa. Então, por que é que eu vou contra? E se eu for contra e depois der errado eu salvar Jesus? É capaz desse sistema se voltar contra mim. Então, é melhor eu ficar aqui quietinho e deixar eles lá no poder deles, porque assim eles não vão me aquar, eles não vão me destruir, eles não vão perceber que eu estou aqui e não vão vir contra mim. Então, é essa a percepção que você precisa ter para que você possa conseguir entrar no seu processo de despertar. Porque senão você vai ficar somente pulando de ideologia em ideologia das outras pessoas que alguém colocou dentro da sociedade ou colocou dentro do seu círculo familiar ou colocou dentro da escola que você estudou ou colocou no teu círculo de amigos. E aí, como você vai evoluir se você está sendo apenas induzido a pensar do jeito que as outras pessoas querem e a decidir as coisas como as outras pessoas acham melhor para você? Você não desperta. Então, fiquem muito ligados nessas coisas. Quando vocês perceberem que tem uma coisa para decidir, não decide já de primeira. Presta atenção em tudo o que está acontecendo. Sabe? Lê os gestos de tudo o que está acontecendo em volta. Aquela pessoa agiu dessa forma. Por que será que ela fez isso? Se coloca no lugar daquela pessoa, se coloca no lugar da outra. Pensa com os seus próprios pensamentos, sentimentos, com o teu estudo. Aquilo ali, é importantíssimo. É você estudar e não é estudar. Ah, eu sou mais do viés desse lado aqui, então eu vou ir para esse lado aqui, se vier alguém falar do outro lado, eu não vou aceitar. Não, você tem que saber de tudo um pouquinho. Essa foi a coisa mais importante para o meu despertar. Eu sempre fui uma pessoa muito interessada em saber um pouco de cada coisa. Porque se você só olha por um lado, você só vai ter um entendimento daquele lado. E às vezes, esse lado que você tem um entendimento, você tem porque você está ali envolvido, você está no meio daquilo. você está deixando essas informações, você tem só essas, virarem a sua decisão. Agora, se você pegar a informação daqui, pegar a informação dali e você juntar tudo e você criar a sua própria opinião, você vai conseguir tomar a melhor decisão para o seu próprio processo de despertar e para a sua própria vida. Tá bom? Então, eu vou dar continuidade nesse assunto lá na plataforma de membros, a gente vai expandir mais o entendimento sobre isso. Se você puder, clica aqui embaixo, faz a sua assinatura, vai lá conhecer a nossa plataforma de membros, você pode assinar por um mês, por três meses, por seis meses, por um ano e é bem em conta mesmo, você vai poder aproveitar todo esse conteúdo que vai te ajudar muito nesse processo de despertar. Nós também temos terapias, tá? O reset quântico, a reparação essencial, que são terapias, assim, extremamente transformadoras, né? Centenas de pessoas já fizeram essas terapias com a gente. Os depoimentos delas eu vou deixar também aqui nos comentários pra vocês poderem ler e conhecer todas essas terapias. E se vocês tiverem interesse, tá tudo aí, os nossos contatos, o nosso site e tudo mais pra você conhecer todo esse material incrível que a gente tá produzindo aqui pra vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e a gente se vê na semana que vem com mais um Passo pro Despertar e na quinta-feira também a gente se vê com o nosso outro vídeo que vai ser sobre um outro assunto que não são os passos aqui como a gente faz toda semana, tá bom? Se você gostou, curte, compartilha e também comenta aí embaixo as suas percepções, o que você acha disso e a gente vai bater mais um papinho, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.